Sindicatos se revoltam com leis trabalhistas francesas, interrompendo quase que por completo o setor de energia do país. As greves continuam na França, em função de uma nova lei trabalhista. O sindicato Linha Dura CGT bloqueou seis das oito refinarias de petróleo na França, a maior parte dos depósitos de combustível, e agora planeja paralisar a produção de energia das usinas nucleares em todo o país. O sindicato exige a revogação da reforma trabalhista, que facilitaria a contratação e a demissão de trabalhadores. Os protestos já duram vários dias, e ambos os lados permanecem firmes em suas posições, uma situação que poderia continuar até o campeonato europeu este ano. O primeiro-ministro Manuel Valls declarou perante os membros do parlamento, o CGT não governa este país, nós não vamos revogar as reformas. A polícia usou o canhão de água para romper um bloqueio a um depósito de combustível no norte da França. Até um terço dos postos de gasolina já estão esvaziando suas reservas, cursando o governo a mobilizar estoques estratégicos de petróleo. Segundo o ministro de Transportes, Alain Vidales, 40% dos postos de gasolina na região de Paris estão tendo dificuldades com o abastecimento. O presidente François Hollande disse Faremos o que for necessário para garantir o fornecimento de combustível para a população e para a economia. O CGT disse que funcionários de 19 usinas nucleares francesas votaram pela paralisação de um dia. A Rede Nacional de Eletricidade do país, RTE, disse que a energia nuclear foi reduzida em 4 gigawatts, o equivalente a 6% da produção total do país. A França depende da energia nuclear para a geração de 75% da eletricidade consumida no país. A indústria dos transportes também tem organizado greves, causando interrupções em entregas. Mais de 15% dos voos no aeroporto Orly foram cancelados, e atrasos são esperados no aeroporto Charles de Gaulle. Turistas viajando à França foram avisados sobre potenciais atrasos causados pelas greves. Nós teremos que esperar para ver se o euro 2016 será prejudicado. Continuem conectados e até mais!